Dana White não tem nenhum constrangimento em dizer que a sua empresa não é o lar ideal para aqueles que já passaram do auge. Luta é um esporte para jovens, inclusive é uma das suas frases mais famosas. Mas esqueçam o discurso, o UFC sempre teve como prática casar veteranos com jovens promissores exatamente para migrar à popularidade, promover um com o outro. Então, se você está chegando na casa dos 40 e quer lutas afeição compatíveis para terminar a carreira de forma suave, você está no lugar errado. Dana White não tem a sensibilidade que tem o Scott Coker do Bellator, por exemplo. É seleção natural pura, é leão jovem atacando o leão mais velho todo fim de semana. Há pouco mais de um mês, inclusive, lancei um vídeo aqui no canal mostrando como essa realidade atingiu em cheio os brasileiros Ronaldo Jacaré e Júnior Cigano. Afinal, o peso pesado prestes a completar 37 anos e o peso médio de 40, estavam simplesmente emparelhados com as duas maiores promessas das suas categorias. Falo do invicto francês Cyril Gagné, de apenas 30 anos, e do italiano Marvin Vettore, de 27, que nos últimos quatro anos perdeu apenas para o atual campeão Israel Adesanya e por decisão dividida. Os dois seguem no card do UFC 256 do próximo dia 12 de dezembro, mas no caso do Jacaré, o adversário e a situação mudou bastante. Digo isso porque rolou uma verdadeira dança das cadeiras na categoria até 84 quilos. Vejam se faz sentido. Darren Till faria a luta principal do Fight Night do próximo sábado em Las Vegas contra o sueco Jack Hermanson, certo? Mas o inglês se machucou e Kevin Holland, que é pau pra toda obra e já fez quatro lutas em 2020, venceu todas, topou pegar a luta em cima do laço para enfrentar um ranqueado. Acontece que o Holland pegou covid-19 e aí chamaram o Vettore, que lutaria duas semanas depois com o jaca pra tapar o buraco. E como o covid é passageiro, o próprio Holland foi realocado pra enfrentar o brasileiro do UFC 256. Então a primeira coisa aí é que o americano não tá ganhando um campeão maior, ele vai ficar esse tempo extra parado pra evitar contágio. Em segundo lugar, sim, Holland é 12 anos mais jovem, vai estar mais rápido, até porque é mais leve. É striker e tem 20 centímetros a mais de envergadura. É 2,6 metros de alcance contra 1,86. Então, enquanto essa luta estiver em pé, claro, é problema. O garoto é habilidoso e tá no gás, no ritmo. Mas por outro lado, mesmo sendo faixa preta de jiu-jitsu do Travis Luter, o chão é inegavelmente o seu ponto fraco. Rafael Lovato, outro grappler de nível mundial mais próximo da classe do jacaré, o finalizou em um minuto. Vale lembrar que no ano passado, o promissor Brandon Alley o apagou com o mata-leão no início do segundo round. Quedá-lo também não é missão impossível. Só o Thiago Marreta, o Gerald Mirchardt e o Darren Stewart combinados o botaram pra baixo um total de 12 vezes. Então, tudo leva a crer que um jacaré pragmático, jogando fechadinho e acertando o timing da queda, mais ou menos como fez contra o Vitor Belfort, recolhe o cheque e tem o braço levantado pela primeira vez desde novembro de 2018. O perfil do adversário, de fato, não muda. Holland segue sendo um jovem promissor, em ascensão. O que muda é o casamento. O encaixe de jogo fica bem melhor pro brasileiro. E se por um acaso a queda não vier tão fácil assim como a gente tá imaginando aqui, vale lembrar que na última rodada, jacaré trocou por cinco rounds com o Jan Blachowicz, atual campeão meio pesado, e o resultado foi decisão dividida. Ou seja, um dos jurados viu a vitória dele. A má notícia é que jacaré deixou o ranking dos médios quando decidiu subir, e Holland não é ranqueado. Ou seja, uma vitória não lhe garantiria qualquer posição. Ruim pra quem vê o relógio jogando contra, né? Perder uma rodada não é jogo se ele ainda tiver a ambição de ser campeão. É uma corrida contra o tempo. Mas a essa altura do campeonato ainda acho que o mais importante é recobrar o ritmo. Jacaré ainda não lutou em 2020, né? Veio de uma série de lesões, teve o Covid e principalmente a confiança. Então no somatório acredito que a novidade é positiva, é boa. E se o Vettori no próximo sábado tira o Jack Hermanson, que já venceu, o jacaré dá corrida e se torna o quarto do mundo, jacaré ainda pode desafiá-lo pra reeditar o casamento o quanto antes. O duelo seguirá sendo do exato mesmo perfil que Dana White adora. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam? Como ficou a situação do Ronaldo Jacaré agora que acabou com Kevin Holland e não com Marvin Vettori? Pupilo de Rafael Cordeiro, bom de jiu-jitsu também. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje é o último dia de novembro. Então, se você quer concorrer a 10 camisas do sexto round, a luva vermelha do Belator, assistir o primeiro vídeo com os bastidores do sexto round que já está disponível para os membros na aba Comunidade, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E não perca também o podcast dessa semana, eu e o Lucas Carrano, entrevistando o Charles do Bronx em meia hora de bate-papo. Ficou muito legal, muito esclarecedor. E também o top 6 do último domingo, em que eu escolhi as 6 melhores encaradas da história do MMA. Os dois vão aparecer nos links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.